Música Eu não posso condomar Como um pesadelo sempre Que vai tomando conta de mim Fecha os olhos e começa a loucura Vocês pediram o quê? Sem você, eu sou do toda noite Eu deixo as pareces com o teu nome Eu sempre fico mal, esse é o meu normal Louca Sem você, tu junto em mim no momento Volto pelas ruas com o vento Enquanto eu vou te achar Eu vou te levar Desse sono que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Eu não posso mais te amar Sem você Eu sou do toda noite Em tuas paredes com o teu nome Eu sempre fico mal, esse é o meu normal Louca Oh, eu sou do toda noite Oh, eu sou do todo vento Enquanto eu não te achar Não posso te esperar Desse sono que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Porque eu não posso mais te amar Porque eu não posso Porque eu não posso Porque eu não posso Mais te amar Porque eu não posso mais te amar Porque eu não posso mais te amar Me diz que vai embora Que a mão pra pessoa Faço de conta que estou sofrendo E começo a chorar Então eu te salvo Eu tenho outro também Alguém me escuta e me entende Sabe bem o que é amar As suas mamas já estão ali Já não precisa fingir Eu também te traí Eu também te enganei O sabor do peitado Eu também te aproveitei Eu fui pior que você Porque eu sou o que escovê Então já, eu te lume meu bem Eu sou o que é Eu também te aproveitei Eu também te amo Eu também te amo Eu também te amo Te digo da minha parte, eu não me sou arrepentida Os homens não são solidosos, com amor e se escondidos É que as mulheres se passam bem melhor Os homens não são solidos, com amor e se escondidos As minhas mamas já estão aqui, alguém espera por mim Eu também te saí, eu também te enganei O sabor do pecado, eu também te adornei Foi melhor que você, porque eu sou o esconder Então já não se culpe, meu bem Eu sou o lugar, eu também te enganei O sabor do pecado, eu também te enganei Eu sou o lugar, eu também te enganei O sabor do pecado Caralho!